Pra você que assim como eu joga, Dragon Ball Z do Cambero. No vídeo de hoje darei início aqui a uma série onde eu irei comentar sobre alguns cards que eu acho que são importantes da gente ter na nossa conta. E meio que vai servir aqui como um guia inicial para os jogadores que estão começando. Principalmente para os jogadores que estão começando, que não entendem tanto do jogo e consequentemente não sabem quais cards conseguir. Então o meu intuito nessa série aqui é ajudar o pessoal a dar dicas e comentar também. Então se você for experiente no jogo aqui, fique à vontade pra deixar seu comentário aí também, sugerir cards aí que eu posso trazer pro pessoal aqui. O que vocês acham que são bons cards aqui pro pessoal ter. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse Goku, que é um card gratuito que chegou aí na versão Z, junto com a versão Z. De prêmio. E ele é um card que a gente consegue no modo história da saga Sayajins. Que é um evento que já existia no jogo e que foi reformulado. Inclusive a gente pode refazer ele aqui e conseguir Dragonstones. Imagino que vocês já devem ter feito, né? Quando você entra no menu do jogo é só você clicar lá no menu e aí tem um modo história lá que você vai direto pro evento. E aí você forma aqui os cards dele, né? Ele vem com a forma SSR, você evolui pra forma TOR e por fim pra forma LR. E aqui nessa forma aqui eu vou analisar ele. Bom, aqui primeiramente a Leader Skill dele não é uma Leader Skill boa, né? Mas pra quem tá começando é uma boa. Pra já ter um Leader ali interessante. E a Leader Skill aqui ele é um Leader Rainbow, ou seja, pra todos os tipos. Ele dá 3 de Ki e 59% de HP, ataque e defesa. E esse 59% aqui, pra quem não sabe, simboliza o nome dele, né? O Goku. No Japão, essa numeração aqui significa o nome dele lá. E no Super Ataque e no Ultra, ele tem um aumento de ataque e defesa por um turno. No caso, no Super Ataque, ele tem esse aumento de 30%. Já no Ultra, ele aumenta de 50%. Então, ele é um caso interessante pra defesa também. E na passiva, ele naturalmente ganha 59% de ataque e defesa. E um adicional, quando ele performa o Super Ataque, de 59% também. E além disso, o que eu acho importante aqui, é que ele é um suporte. Um suporte universal, ou seja, pra todos os tipos. Onde ele dá 2 de Ki e ataque e defesa em 30%. Pra todos os aliados. E por fim, ele ainda ganha um boost quando enfrenta inimigos da classe Extreme, ou seja, vilões. No jogo, onde ele ganha 3 de Ki e mais um ataque de 59%. E além disso, ele tem um Active Skill, que tem um aumento temporário, ou seja, quando ele tá atacando no turno. Quando você ativa essa habilidade, ele ganha um aumento de 30% nesse ataque. Durante o ataque lá no turno que você ativar, né? Então, apesar de ser um card gratuito, ele pode chegar a um valor de ataque bem interessante. Principalmente pelo fato de você conseguir, você poder deixar de 100%. O card gratuito é muito fácil, né? De deixar 100%. Você consegue as copias dele, e ele deixa ele no máximo. E ele pode chegar a um dano bem interessante. Ah, e aí, pra ativar essa habilidade ativa dele, você pode ativar a partir do 5º turno, desde o início da batalha. Então, ele é basicamente um card pra eventos longos. Se você quiser usar a habilidade de Active Skill dele, você tem que usar ele em eventos lendários, do Goku, do Goku GT e do Vegeta. Ou Infinite History, né? Então, eventos como Super Barrel Road ou Extreme Super Barrel Road, que é de tiro curto, já não vale tanto a pena, né? Até porque a defesa dele aqui também não é tão absurda, né? Mas, claro, eu vou testar ele aqui, em gameplays, eu não gosto muito de ficar na teoria só. Então, eu vou... Quando eu testar ele, melhor, eu vou ter uma noção melhor aqui dessa capacidade dele. Então, ele tem algumas líderes skills boas, link skills boas, perdão. Legendary Power, que é um link de ataque. Kamehameha também. Enfim. E as categorias que ele participa são bem grandes, né? O que o torna muito bom também, muito versátil. E as categorias são... Low Class Warrior, que é uma categoria liderada pelo Bardock AGL. Pure Saint, essa daqui é a melhor categoria do jogo. Full Power, Goku Family, Kamehameha, Turtle School, Bond of Friendship e Accelerity Battle. Que é uma categoria liderada pelo Goku e... Que é o Hit Goku LR. Chegou recentemente na versão global. Bom, então, sobre esse card aqui, é isso aqui. Então, ele é um dos cards que... Que com certeza você deve ter na sua conta. Bom, o segundo card que eu indico aqui, é esse card do Vedita Transforma. Esse Vedita Super Saiyajin. Que ele vai se transformando no decorrer da batalha. Então, ele se transforma em Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Aliás, Super Vedita. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin God. Super Saiyajin Blue. Então, ele é um card com várias transformações. Mas o que chama a atenção nele aqui, é a sua Leader Skill. E como eu falei na análise do Goku. Ele é líder da categoria Pure Saiyajin. Que é basicamente a categoria mais ampla do jogo. A melhor categoria do jogo. Com diversas opções. E... Ele dá 3 de Ki. Ataque de Furia 150%. Pra essa categoria. Ele não é o melhor líder, né? O melhor líder é o Super Vedita. Que dá 170%. Mas ainda assim, ele é um card muito bom. Que você deve ter aqui na sua conta. E claro, ele ainda vai receber X-Times Away. Ele pode receber X-Times Away aqui no futuro. Assim como o Goku também, né? O que vai tornar o card ainda melhor. Todos os dois. E além disso, ele tem uma outra Leader Skill. Que é pra categoria... Que é pra classe Super. Onde ele dá 100% de Ataque e Defesa. Além de 3 de Ki. Então, ele tem uma dupla Leader Skill aí. E é muito, muito, muito bom. Principalmente pra quem tá começando no jogo. No Super Ataque, ele tem aumento de Defesa. E ainda causa imensos damage ao inimigo. Esse aumento de... Esse aumento de Defesa. Ele é ilimitado. Lembrando disso, né? É... Por 99 turnos. 30%. Então, ele é um card bem interessante pra... Eventos longos. Como o Evento Lendário. O Evento do Goku GT. E... Eventos do Goku. Enfim. Inclusive, eu confesso que eu nem lembrava disso. Que ele tinha esse aumento infinito. De Defesa. É muito bom. Que torna ele ainda melhor. E na passiva dele. Ele ainda ganha 80% de Ataque e Defesa. Mais... 6% de Ataque. Por cada Orb Skill. Obtido. Lembrando que quando ele se transforma em Super Saiyan Blue. Ele muda todos os Orbs. Pra Físico. Então, todas aquelas bolinhas lá. De... Orbskill. Que a gente consegue. Ele transforma todas pra... Pra cor dele. Ou seja, o que potencializa de vez o dano dele. Ataque é só um turno. No momento que ele se transforma em Super Saiyan Blue. Então... Ele é um card extremamente forte. E a condição de transformação dele. Ele começa a se transformar a partir do terceiro turno. Da batalha. E aqui tem as Release Skills dele. Super Saiyan Blue. Royal Lineage. Prodigy. Saiyan Pride. Golden Warrior. Prepare to Fall Battle. E Fist Battle. Alguns links específicos. Mas tem outros que são muito bons. Como esse Fist Battle. E esse Prepare to Fall Battle. Também. E o Super Saiyan Blue. São bons links aí. Ele compartilha com vários personagens. Inclusive. E aqui no máximo. Eu inclusive tenho ele 100%. Ele chega a ter um HP de 15.870. Ataque de 17.000. E defesa de 9.000. Lembrando que a defesa vai acumulando. Então. Ele é um outro ótimo card aqui. Que você pode ter na sua conta. Pra fechar. Eu indico também. Esse card do Broly Int. Esse card que chegou na... No dia do Saiyajin. Na celebração do dia do Saiyajin. No ano passado. E é um card... Muito bom. E só um detalhe. Assim como... Eu tô trazendo esse Broly e o outro Vedita. Porque tanto um como o outro. Eles estão disponíveis no jogo também. Eles estão disponíveis... Disponíveis tanto no... No banner do Super Vedita. Que é a atual Dokkan Fest. Que a gente tá no jogo. Como no banner de Steps. Então... Eles são... Todos os cards que eu tô trazendo aqui. Eles são cards... Que estão acessíveis atualmente no jogo. Além de... De eles poderem ser conseguidos através das coins também. Então... Fique bem claro, né? E esse card do Broly também é muito bom. Ele... Posso dizer que é... É mais pra players... Que estão mais... Mais adiantados no jogo, né? Porque... Ele tem Leader Skills aqui... Que são até interessantes. Mas com alguns personagens específicos. Então você tem que ter... É... Mais opções aqui, né? Pra poder montar um time com ele. Mas... Pra compor o time, né? No caso, se você tiver o Vedita. O Vedita físico, né? Ele encaixa muito bem aqui nesse time. Porque assim como o Goku, né? Todos os três aqui são... Da categoria Pure Sen. Então... Com esses três personagens aqui... Você já consegue montar um belo time aqui. Então vamos nessa. Vamos aqui pra análise do Broly. Ele que fica nessa forma aqui, ó. Ele que aparece nessa forma. E aí você evolui ele. Cidador Canal E. Que ele vira esse Broly aqui. Berserker. O lendário Super Saiyajin. Como você quiser chamar. Então como eu disse, né? Ele é líder de duas categorias. Planetary Destruction. Destruction. E... O Movie Boss. Qualquer uma dessas categorias aqui... Ele se encaixa. Ele é um duplo líder. 170%. Ou seja, o que deixa ele... Como um dos melhores... Uma das melhores opções aí de aquisição. Que você pode ter no jogo. Que... 170% é a melhor líder skill. Atualmente do jogo. E... No Super Ataque. Ele tem aumento de ataque e defesa. Aumento de ataque e defesa. E causa imenso damage ao inimigo. E esse aumento de ataque e defesa. É... De 20% Por 99 turnos. Ou seja, ele é um personagem... Com dano ilimitado. Então... Ótimo. Excelente pra... Pra eventos longos. Como eventos noidade, né? Qualquer um. Evento do Goku. GT. E aí o evento do Vegeta. Que é o mais recente. E o mais complicado, né? E ele é um... Por isso que ele é um excelente personagem aqui. É uma excelente pedida pra você. Que quer... Que quer conseguir um bom personagem aí no jogo. Confesso também que eu não lembrava dessa... Dessa habilidade aqui de... Esse aumento infinito dele. Esse aumento infinito dele de defesa. Que é muito bom. De ataque e defesa, né? Que combina com o personagem, né? Que o personagem é muito absurdo. E não bastando isso. Ele naturalmente ganha 3 de Ki. E 180% de ataque e defesa. Além de reduzir o dano recebido. Em 18%. E... Tendo chance. De performar crítico no inimigo. Em 18%. Além de dar... Além de ter uma chance média. Que é de... 30% De dar um ataque adicional. Ou seja. Que vai aumentar ainda mais as chances dele de... De dar crítico. No caso aqui... Eu não acho nenhum absurdo... Você investir... No caso, se você tiver ele. E tiver duplicatas, né? É... Investir em adicional. Já que ele tem essa chance de crítico. Então é uma boa você... Você dar adicional pra ele aqui. Mais uma dica aqui, né? Bom... E lembrando, né? Que tem 30% de dar um... Um super ataque adicional. E ainda reduz o dano recebido em 18%. Cadê? Quando ele ataca... No mesmo turno que ele ataca... Ele ainda ganha mais 18% de... De defesa, né? Digamos assim... É... Ele reduz a defesa... Ele reduz o dano recebido... E o crítico em 18%... Quando ele dá um super ataque. E... Sim... Ele ganha esse boost aqui... Esse outro boost aqui... Quando ele enfrenta... Um personagem Pure 100... Ou... Hibrid 100. Então... O que é muito bom... Porque... Tem diversas opções, né? Tem vários Gohan no jogo... Tem vários Goku... Os Veditas... Enfim... Tranks... Então... Você pode ver aqui que... Esse personagem aqui é um absurdo... Inclusive... Eu não tenho ele... Uma pena, né? Eu tava atrás dele... Fiz até Sammo nos Steps... Tanto no banner do Super Vedita... Como no banner dos Steps... E infelizmente não consegui ele... Com certeza... É... Quando eu juntar minhas Coins... Ah... Tiver mais Coins aqui... Eu vou... Com certeza eu vou investir nele... Porque... Ele é um card... Excepcional... E além disso... Não abaixando isso... Ele também tem Active Skill... Onde ele ganha 6 de Ki... E 60% de ataque... E além disso ele... É... No momento que ele ativa essa Active Skill... Ele tem dano efetivo contra todos os tipos... Por um turno... Ou seja... No turno que você ativar essa habilidade... Ele... Ele... Dá muito dano em qualquer... Qualquer adversário... Qualquer tipo... Mesmo que ele tenha desvantagem de tipo... No caso como ele é Ink... Se ele enfrentar um personagem físico... Por exemplo... Ele vai dar dano efetivo... Que se dane... Ele vai dar um... Dano absurdo... Considerando... Lembrando também... Lembrando que... Ele tem chance de... De dar crítico... Né? Então... Ou seja... Absurdo... É... As Link Skills deles... São um pouco... Específicas... Né? Mas tem o... Prepare for Battle... O Face Battle... O Saiyan of Race... E o Super Saiyan... Que são... Link Skills mais... Universais... Digamos assim... Fora o... The Saiyan Lineage... Enfim... Entre outros... Inclusive... Se você tiver o Broly... O Broly LR Tech... Esse daí... É uma ótima dupla... Pra ele... No caso do Vedita... Né? O Vedita... É uma boa dupla... Pra ele... O Super Vedita... O próprio Super Vedita... Porém... Como ele tem... Várias transformações... Né? Então... Meio que... Meio que isso... Vai mudando... No decorrer da batalha... Né? E... As categorias que ele faz... Ele faz parte... A... Movie Bosses... Que é uma das categorias que ele lidera... Pure Insane... Full Power... Target Goku... Exploding Rage... Inhuman Deeds... Planetary Destruction... Que é a outra categoria que ele lidera... E... Legendary Existence... Que é a categoria liderada pelo... Namek LR Inc... Que veio aí... Na celebração de downloads... Bom... Então... Eu encerro aqui... Minha análise... Né? Trazendo três cards aqui... Que... Considero... Importante... Pra... Que você possa ter na sua conta... Então... Se você gostou aí... Desse conteúdo... Se você gosta desse conteúdo... Que eu tô trazendo agora... Também pro canal... Eu peço o seu like... Porque aí... Você dando seu like... Você sinaliza pra mim... Que tá gostando do conteúdo... E claro... Se puder também... Compartilhar aí com o pessoal... Com os amigos... Pra... Ampliar ainda mais os vídeos aí... E se você ainda não é inscrito... Eu peço que você clique no botãozinho aí embaixo... De se inscrever... E... Ao lado... Clique também no sininho... Porque aí você vai receber as notificações... É... Dos próximos vídeos que eu lançar... Que eu tô trazendo aí... Que eu vou trazer aí... Uns vídeos bem legais... Uns conteúdos bem legais aí... Sobre o jogo... Beleza? Eu vou ficando por aqui... Falou!